Fala aí, rapaziada do canal RP Futebol, passando rapidinho aqui para trazer a confirmação do nosso time para essa rodada de número 11. Estamos aqui a 42 minutos de fechar o mercado, então dá tempo aí de alguém quiser fazer uma alteração no time, dá tempo ainda você que está assistindo esse vídeo para fazer alguma alteração, né? Meu time para essa rodada, Diego Alves no gol, estou fazendo bem rápido, pessoal, já está fechando o mercado. Os dois laterais, o Igor Vinícius e o Felipe Luiz, a dupla de zaga, Rodrigo Caio e Arboleda, os três meses, Arrascaeta e Oran e o Gustavo Scarpa, Vitinho, Matheus Peixoto e Pedro. Vou dobrar o ataque do Flamengo aí, pois eu creio que com a saída do Rogério Senne, os jogadores vão querer mostrar serviço agora para o novo técnico. Então, amanhã, o Flamengo enfrenta a Chapecoense no Maracanã e tem tudo para ter um bom resultado. Meu banco de reservas está aqui, Jailson no gol, Júnior Tavares, lateral esquerdo, Pedro Jeromel Zagueiro, Natame, o campista e Wesley, atacante. Então está aí, pessoal, a nossa escalação confirmada para essa rodada de número 11. Deixa o like no vídeo aí, boa mitada para todos, pessoal, boa mitada, é mais de 100. Forte abraço a todos.